A gente fica meio bombardeado por essas informações que vem tudo que é canto, né? A projeção é que o lucro da empresa aumenta, a projeção é que o lucro da empresa cai, o endividamento da empresa tal deve subir tanto até tal ano, a taxa selic vai fazer com que, o aumento da taxa selic vai fazer com que o endividamento das empresas se eleve até tal patamar, até tal ano. Esse monte de barulho, 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 invade a gente e a gente presta atenção nessa porcaria. Sendo que, na verdade, o que deveria fazer? Se você for parar pra pensar, quando eu tô investindo em ações, só é divulgada uma informação relevante a cada quanto tempo? A cada minuto? Porque as notícias saem a cada minuto? Não. A cada três meses. Porque uma empresa, ela só divulga os seus resultados financeiros, o quanto ela teve de lucro, o quanto ela teve de prejuízo, que tamanho tá o endividamento dela, tudo isso ela faz um informe a cada três meses. Todo o resto das informações é só barulho, é só confusão. A única coisa que importa pra mim é, quanto que tá o lucro dessa empresa? Continua lucrativa? Continua com o endividamento controlado? Essas informações são relevantes. Agora, eu ficar escutando a opinião de um, de outro, do fulano, do deltrano, que tá chutando o futuro, ele vai acertar uma vez, vai errar outra, e vai ficar nessa vida de eu tô rico, tô pobre. Entende? Não faz sentido você focar nesse mar de informações que não te dá clareza. Você precisa focar no pouco que é certo. Tem uma informação relevante. Então, se você lê sobre ações mais de uma vez a cada trimestre, você tá perdendo tempo. Você acha que tá ganhando tempo, mas você tá focando só em informação espalhada.